Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e vamos trazer agora mais algumas informações referentes ao Glideson Acácio dos Santos criador e idealizador da empresa GAS Consultoria que hoje vem sofrendo acusações de pirâmide financeira então bora lá E aí rapaz, tá com dinheiro em poupança, tesouro direto ou aquele CDB que o seu banco te ofereceu? Bom, eu vou ser sincero com você, mas não fica chateado Infelizmente, esses produtos são atraso de vida E já pensou que legal investir de forma rápida e segura em ações, por exemplo, da Bolsa de Nova York e ainda poder diversificar o seu capital e ter o seu rendimento em dólar? Ô jovem, isso é outro patamar Bem, eu tô falando da Pesfolio, que é uma fintech sediada em São Francisco que permite que até nós brasileiros venhamos a investir no mercado norte-americano E legal que tanto o site quanto o aplicativo são super fáceis de utilizar E usando o nosso link pra se cadastrar, você terá 10% de desconto nas taxas de corretagem até 1º de dezembro Então bora investir em outro nível Então pessoal, depois desse recado referente aí a Pesfolio Vamos falar da GAS Consultoria, empresa criada, idealizada, fundada enfim pelo Gleidson Acácio dos Santos que inclusive tá preso desde 25 de agosto de 2021 por uma operação da Polícia Federal que na verdade prendeu várias pessoas que tem ligação direta e indireta com essa empresa e no momento a esposa dele, a Mireles Zerpa, encontra-se foragida Bem, a GAS Consultoria é uma empresa que tecnicamente afirmava realizar operações de trade então a pessoa, ela realizava o investimento lá a empresa pegava esse dinheiro, fazia, as operações faziam, os trades e retornava uma porcentagem desse lucro para os usuários e a GAS começou a tomar proporções nunca vistas antes aqui no Brasil talvez a gente pode até comparar com o tamanho da Unique Forex mas aparentemente a GAS é um tanto maior claro que o fato da Unique Forex ter sido considerada como uma empresa insolvente e tudo não significa que a GAS seja então hoje a gente tem muita gente que acredita no potencial maligno da GAS e tem muita gente que realmente acredita na idoneidade da empresa mas assim, só para vocês terem ideia quanto mais o pessoal cava, mais coisa está saindo a gente sabe que tudo começou por conta da CVM a Comissão de Valores Mobiliários porque hoje aqui nas Terras Tupiniquins, como funciona? uma empresa que trabalha com um modelo com um molde de você pegar o seu dinheiro e dar na mão dela para ela fazer qualquer tipo de ação que renda alguma coisa precisa de autorização da CVM e caso a empresa considere que tal autorização não é necessária ela tem que solicitar uma dispensa de autorização da CVM e a GAS Consultoria acabou não tendo nenhum nem outro a partir daí desencadeou um conjunto de investigações em torno da empresa decidiram prender o Glideson, enfim e só para vocês terem ideia do nível da situação teve envolvimento aí da Igreja Universal que realizou diversas denúncias contra a GAS Consultoria a gente chegou a trazer aqui algumas informações inclusive de pessoas ligadas à Igreja Universal depoimentos e tudo mais da galera falando que os cabeças da igreja chamaram as pessoas, os pastores que estavam investindo na empresa para depor contra a GAS se não apresentasse tal depoimento talvez a coisa não seguiria muito bem a Mireles, esposa do Glideson também já fez várias denúncias contra a Igreja Universal e assim, a situação do Glideson nesse momento não está muito favorável ele está sendo acusado até de homicídio na verdade, ter mandado executar uma pessoa então assim, são várias acusações que estão rolando para ele tanto é que, tanto ele quanto a esposa em determinado momento solicitaram habeas corpus poder ficar em casa aguardando o julgamento só que, mesmo que eles consigam habeas corpus de uma acusação teria que receber referente a todas as outras e recentemente foram publicadas informações que mostravam a presença do Glideson em um esquema supostamente a presença dele até porque a gente não pode bater o martelo sem a justiça falar a presença do Glideson em um esquema que tinha relação com o piloto do Pablo Escobar então assim, a coisa está muito enrolada e o rolo está tão grande tão grande que você pensa assim, não tem como piorar e o Glideson decidiu então começar a trabalhar com política ele lançou a candidatura dele para deputado federal no Rio de Janeiro e o que acontece é que agora ele recebeu um pedido de impugnação do Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro e nesse pedido é citado a lei 64 barra 90 o artigo primeiro que estabelece como inelegíveis aqueles que estejam sendo alvo de liquidação judicial ou extrajudicial 12 meses antes de assumirem o cargo também foi citado o inciso 9 do artigo 14 da Constituição Federal abre aspas lei complementar estabelecerá outros casos de inegibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa a moralidade para o exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício da função cargo ou emprego na administração direta ou indireta mas me diz uma coisa você votaria no Glideson você acredita na idoneidade dessa pessoa você pensa que ele seria um bom político uma pessoa assim que realmente representaria o interesse da população coloque aí nos comentários e deixe um like também muito obrigado e até mais e até mais